O Rio Grande do Sul irá receber investimentos de 5 bilhões e 700 milhões de reais nos próximos anos com a concessão de estradas federais e do aeroporto internacional Salgado Filho. O anúncio foi feito nesta terça-feira em Brasília, durante o lançamento do programa de investimento em logística do governo federal. Está indo além daquilo que nós tínhamos projetado e pensado. Agora, como nós estamos caminhando e trabalhando em conjunto os técnicos do governo federal e os técnicos do governo do Rio Grande do Sul, nós estamos preparados evidentemente para a próxima etapa e abre um campo novo. Há possibilidades porque significa trabalho, emprego, renda e significa uma melhoria em parte das rodovias do Rio Grande do Sul. No estado, o programa de investimento em logística reúne em um só contrato as BR-101 entre Osório e Torres, 116 entre Porto Alegre e Camacuã, 290 no trecho que já está concedido a Freeway e 386 até Carazinho. Somadas, elas totalizam 581 quilômetros e deverão ter um aporte de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Já o aeroporto Salgado Filho prevê investimentos de 2,5 bilhões de reais e obras de ampliação da pista, do pátio e do terminal de passageiros.